O Rei do Rock, que está inclusive nas telonas com o filme contando sobre sua vida, porque as joias doadas pelo Elvis Presley ao empresário Tom Parker vão ser vendidas em um leilão no dia 27 de agosto. E esse leilão tem apoio da ex-esposa do Elvis Presley, a Priscila Presley, que afirma se sentir muito protetora aí desses itens e aí por poder ajudar a desenhá-los, né? Foi ela que ajudou a desenhar essas joias. Isso, no dia 27 de agosto, gente, então vai ter o leilão, anota aí, de uma coleção de joias que foram nessa coleção que ele doou, como a Ana falou, para o coronel Tom Parker, que foi empresário dele por muito tempo, né? A coleção conta com 200 itens, olha essa foto aí, é a Priscila Presley olhando. Tem anéis de ouro, que ele usava muito anéis, né? Verdade. Ele sempre estava com joias, abotoaduras, relógios, correntes, é muito característico dele. Além da guitarra que foi tocada pelo rei do rock durante o especial de TV Retorno, em 1968, o ano que a Ana nasceu. Meu Deus!